Ele foi celular, porque eu fui fazer aula, aí não ia dar tempo, mas acho que quando eu saquei ele vai ficar ondulado. Eita, eip, que é isso rapaz? Já tô aqui hein? Que lindo, eu sou lindo! Coisa engraçada, ele não entra ali embaixo fácil, não sei porquê, porque ele é menor que ela, mas ela corre pra lá e ele fica fora, quer ver? Tem um micânio de pique-esconde, é neninho? Pique-esconde é, eita, eita, o Imortal Combate, Street Fighter. Ei, ei, rapaz, machuca a bichinha, cuscuz, cuscuz, mas rapaz. Mundo Juliette dos Cactos Notícias, informações Meu coração agradecer Curiosidades e prestação de serviço sobre a cantora Juliette É com Reinaldo Cruz O programa Música Boa ao Vivo está de volta E chegará com todo o seu axé, que logo juntará a sofrência de Thierry, Banda Eva e ao natural o forró pop de Juliette Esta noite, às 20 horas, no Mood Show A nova temporada do Música Boa ao Vivo celebrará as raízes nordestina e contará com um temperinho especial No programa desta terça-feira, dia 11, a Drag Queen, Gloria Groover, receberá no palco do programa a nossa Juliette Que se divertiu muito nos ensaios com Thierry e a banda Eva A atração no Mood Show, não se esqueça, começa às 20 horas E se você perdeu, pode acompanhar tudo no Globoplay Ou no Youtube Juliette Vai brilhar na telinha Nessa véspera de feriado O forró pop Da Paraibana Está em alta